Uma vida em sete mares Eu não enxergo o fim Náufrago em uma terra Onde a ganância é lei Ouço o choro da angústia De um povo escravo aqui Desconhecem que estão presos Seguem a vida, sim Põe o fogo no que resta Da minha embarcação Para eu não ser tentado Abandonar a missão De um povo escravo aqui